E aí E aí E aí E aí E aí tá vendo ó Isso aí que é o legal da viagem de manhã De viagem de manhã 6 horas e 13 minutos A viagem de carro tá vendo Vamos entrar no tomar um café Olha a bica d'água aí ó Você fica olhando aqui ó Um vídeo satisfatório né Essa bica d'água correndo não é Olha ele aí Olha aí Vai dar uma alegria aí ó Como é que ele já achou isso aqui? Já quer ver o faro? Olha Como que você já achou isso aqui meu filho Mordeu seu dedo Tá vendo que rir Então é isso aqui ó Então a gente tá aqui ó Vamos tomar café agora aqui Certo Vamos tomar café E vamos Olha aí Olha aí A gente dá um roninho de brinquedo Que legal E assim nós começamos mais um dia Da Expedição Cinzano Guerrilos Com a alegria da criança A pureza das crianças A pureza das crianças Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu vos falo É o Netão E o Mig E rirreiros Ó Estamos chegando ali num Em um pedágio E esse caminhão tá na frente aí óbvio E eu vou passar pelo sem parar Eu vou mostrar pra vocês Eu acredito que esse caminhão também tem o sem parar né Que caminhão de pedra Deixa eu ver se ele vai pro lado sem parar Ó lá Vamos ver se ele vai Se ele for O Corolla vai passar sozinho No sem parar Parando Através do caminhão ali Ele vai pegar o sinal do caminhão E vai passar sozinho ó Ó meus pés estão encolhidos ali ó lá Ó Ó ele vai parando ó Ó A velocidade que o caminhão passar Ele vai passar também ó Ó Ó lá E agora Eu vou ser de trás do caminhão Ele começa a acelerar ó Ó Ó Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que freadona Sozinho ó Ó Ele mantém A velocidade Com o carro que está na frente ó Quando o caminhão ser da frente Ele acelera Eu tenho certeza Que vocês gostariam de mais detalhes Desse sistema Do piloto automático adaptativo Não é mesmo? E assim que o caminhão sair da frente Ele acelera Ele retoma a aceleração ó Ó Ó lá Ó meu pé aqui ó Acelerando sozinho Vocês viram aí? Chique show né Guerreiro? Pois é Chique show Chique show Então é isso senhoras e senhores Começamos mais um dia Começamos não Já estamos prosseguindo Porque começar a gente já começou Mais um dia Do Da expedição cinzano Guerreiros E vamos começar agora Com vocês aqui Vamos programar o 120 aqui ó lá Vamos começar Vamos continuar com a expedição cinzano Ó aquele Uno ali está na frente certo? Ele parece que está Em velocidade menor Do que a que está programado Aqui pra gente Acho que está na mesma inclusive Acho que está também nos 120 Se eu tivesse programado ali Mais velocidade Ele ia chegar atrás daquele veículo ali Né? Ele ia parar atrás daquele veículo E Vou aumentar um pouquinho Aqui ó Você aumenta aqui ó Você aumenta bem nesse botão ó Você aumenta a velocidade programada ó É quando ele chega No carro ele para ó Aqui você aumenta E aqui você diminui A velocidade programada lá 129 Vou deixar no 130 ali agora ó Mas o Uno também está no 130 E entra Ou bem próximo disso né Eu vou sair de trás do Uno Olha lá Ele retoma a aceleração ó Aquele Uno vai tentar podar pra cá Olha lá ele vai podar Ó Ó O carro já diminuiu ó Já está parando Olha lá Ó Ó Meus pés continuam aqui encolhidos ó Olha lá Uno saiu da frente Ele retoma a aceleração Chique show né guerreiros É isso aí É aquilo que eu falo pra vocês Botar um sistema desse Com qualidade Certo Com Componentes eletrônicos Que confiram Qualidade e durabilidade Eis o pulo do gato Porque colocar um sistema desse aí Pra com Um ano dois anos Três anos de uso Ficar incomodando o dono É uma coisa Agora que dure por muito tempo É outra Netão mas o carro é novinho Netão Verdade Vamos ver por quanto tempo Funcionará perfeitamente Ó O carro da frente freou né Tem uma curva ali Ele já está freando sozinho ó O iPad está encolhido aqui ó Nota 10 né Nota 10 É isso aí senhoras e senhores Terceiro dia da expedição cinzano E hoje vocês estão assistindo esse vídeo Na quinta-feira Pois na quarta ontem Foi o vídeo da Maroc Revisão de câmbio Trocando o rolamento dos campos anual Gostaram do vídeo aí Pois é Agora falta o último vídeo Agora que eu tenho que preparar Que é o do dia 31 E aí guerreiros Vai ter vídeo só de expedição Beleza Netão E os outros vídeos Netão Que você falou que tinha Agora só ano que vem Só ano que vem Quando eu chegar de volta Eu coloco para vocês os vídeos Vai ser só de expedição Beleza É isso aí Netão Você não falou uma coisa Netão em moto Ele vê Netão Vê a moto ali ó Vocês estão vendo a moto ali na frente? Então Eu estou programado para 130 e poucos Olha lá Está no 115 Por quê? Porque ele está lendo a moto Ele está O radar está pegando a moto E reduziu Moto pega também Olha lá Olha lá Pegando a moto Olha como ele está parando ó Ó Ó Vai fazer esse tremo sozinho ó Claro sozinho Vírgula né A velocidade do carro da frente Olha aqui Meu pé está encolhido aqui ó Olha lá Ó Ele está fazendo esse Esse ó Rapaz Parece até Impressionante ó Ele está fazendo sozinho Sozinho Nossa Tem o volante ali Olha só Nossa que legal Que legal Aí os veículos da frente vão Vão Acelerando Acelerando Ele acelera junto até Aquela velocidade determinada Beleza? Ó Olha lá Tem que estar acima de 40 por hora E você põe na velocidade de segurança Show de bola né gente? Então o que você prefere então? Estilo ou tecnologia? Que que vocês acham? Até o final Do Do Da expedição eu conto Ó Ó Ele parando de novo olha lá Os veículos feiaram ali para o caminhão ó Olha lá Meu pé está aqui colhido ó Olha lá Ele está parando sozinho ó Nota 10 Nota 10 Nota 10 Aí guerreiros É isso que eu falo ó Tá vendo? A gente veio aqui ó Parou nessa lavoura aqui ó Agora nós estamos no dilema Erramos o caminho Certo Não foi? Foi E aí Erramos um trevo ali Nós estávamos indo para um outro lugar Estamos para um muarama agora Nós fomos para um outro lugar Perdeu o sinal Perdeu o sinal E aí Quando eu parei o carro para tentar Ver o mapa aqui E aí parou a viatura da Polícia Rodoviária Federal E falei agora Parou Falei tudo bem Vamos atender O cara só vem dizendo A gente falou ó Dá para ir por aqui e por ali Aí o GPS tinha mandado por essa estrada aqui ó BR 487 Mas ela está ruim Guilherme Já tem uns Está bem ruim essa estrada aqui Agora estamos na dúvida Se nós vamos por aqui Ou se nós volta para ir por lá Onde nós estava indo Que tanto fez como tanto faz Mas por lá tem que passar Lá na Guaíra né Mundo Novos E aí fica mais longe Brincadeira né Guilherme Vamos falar uma BR Olha só como é que está Estão vendo Olha aí As condições Mas enfim Tudo tem ônus e bônus da vida Olha só E aí mig E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que que eu vou pra Santa Catarina se eu posso vir pra Paris? Então, portanto, eu resolvi vir pra Paris. Não é isso, Mig? Eu resolvi vir pra Paris. Olha aqui. Vocês ficam falando que eu tô de Mig? Então olha a Torre Eiffel aqui. Por isso eu tô aqui em Paris agora. Beleza? La Chon, Bongevour, Bonnevard, Champs-de-Lizé, Paris Saint-Germain, Zidane, Platini, Trézeguet. Beleza, viu? Vocês viram que eu falo francês, né? Então, senhoras e senhores, tá ali o cinzano ali, ó. Certo? E aqui estamos em Paris. Chegamos em Paris agora. E aí, ele aí. Apresentador Mig, né? Isso aí, Gabriel? Difícil foi chamar o navio pra vir, mas o resto foi fácil. Olha lá. Olha lá, e dá pra subir, ó. E tem só subindo ali, ó. Nossa, dá pra subir, né? Olha lá, dá pra subir, Mig. Vamos subir? Vamos, vamos. Vamos subir. Olha lá, Mig. Vamos subir, né? Vamos subir? Aqui o Mig. Vai lá, Mig. Vai, Mig. Mig, vamos lá, bem. Vai, Mig. Vai, Mig. Vai, Mig. Olha o Mig, olha o Mig. Olha o Mig. Tá bom, até aqui tá bom, né? Mig. O Mig. O Mig, você tá correndo muito. Olha aí. Você quer subir mais? Ai, vai subir no topo. No topo? Eu sei, vou subir por aqui, então. Olha aí, senhoras e senhores, tá vendo? Paris, aqui na Champs-Élysées Essas são as vantagens das viagens de carro, tá vendo? É isso aí Netão, você não vai subir tudo, Netão? Não, não vou, não vou subir tudo porque... Não, não tô comendo de altura, Netão Não, não tô comendo de altura, mas eu tenho que dar uma viagem, beleza? Na volta eu passo aqui no tempo Não, não sei se eu passo não Não, não sei Show de bola Olha isso aqui Olha esse bebê ali, dá uma olhada Ele que puxa a fila pra subir lá em cima Ele que puxa a fila Olha lá Então você não vai subir, Netão? Agora eu vou, então, vamos lá Vamos lá, vou subir aqui, olha lá Olha lá O pessoal quer subir mais um pouco Aqui o Big Vamos subir só mais um degrau, Netão Mais um degrau? É, só mais um degrau Vamos ver aqui agora Rapaz, olha lá o carro que tá Aqui Foi até no topo O que você acha? Vamos descer Vamos descer Olha Olha cara Que quer ir no topo Você quer ir no topo? Volta Tem dias de ensino Vem, vamos, vamos, vamos Tá bom Tá bom A gente tira uma foto lá Tá bom Tá bom Tá bom Fica aqui, tira uma foto de vocês aqui Você vai passar a realeza Lindo o resto, realeza Vai no futuro Show de bola Guerreiros, estamos aqui no Porto Shell Em Cascavel Em Cascavel Vocês pediram, né? Vocês pediram um posto, né? Vocês entenderam aí no comentário O pessoal falou assim Xanetão Xanetão Não batece nesse posto aí Ele faz uma letra maldita, Xanetão Esse posto faz uma letra maldita, Xanetão Tá bom Achei esse posto do Shell Olha ele aqui mesmo E comprou um caminhão Guerreiros, esse aqui é o dia 3 e 4, tá? O dia 3 eu não gravei ontem Por quê? O que aconteceu, gente? Vocês estão vendo as notícias aí Estou indo pro lugar, não tá enchente O Silveira ligou pra mim desesperado Esse canal é sensacional, né? O Silveira ligou O outro escritular ligou pra mim Meu irmão ligou pra mim Nosso filme me ligaram Perguntando por onde eu vou passar Aí eu tive que mudar totalmente o roteiro Tudo que eu anotei ali Na cadeia de viagem Eu mudei totalmente Ao invés de eu ir beirando o mar Eu tô indo aqui por dentro dos estados Vou chegar perto do Grande do Sul Vou virar reto Pra achar umas estradinhas Meio sem serra Pra chegar lá em Itapenas Ou seja, todos os passeios Que eu tava pensando em fazer Serra do Rio do Rato Serra do Cogu Branco Não será Não será O que eu vou fazer Eu vou Chegar na casa da mãe da minha esposa Da minha sogra querida E chegando lá Agora a missão é chegar lá Até o Natal Hoje é quarta-feira Temos três tempos Chega lá Falta 800 quilômetros Show de bola Tá parecendo um filme, né? Nós temos 800 quilômetros pra fazer Deslizamentos Gente, nossa Cara, mudou tudo Sensacional Então, quem? Está aqui, ó Estamos agarrados Está aqui ele mesmo E a média A média de agora Gastou 13.88 litros E foi feito 165 quilômetros Fez 12 quilômetros Deve ter feito 12, eu acredito Olha lá 166 Dividido por 13.8 Dá quanto? Tem um celular perto aí Faz aí Faz aí 166 Dividido por 13.8 Deu quanto? Deu Mas, enfim Beleza, Guilherme? Então, até o final do dia aí De hoje Que é o dia 3 e 4 Estou gravando junto E não reclama não Está na quarta-feira Que seria o dia 3 Se você tiver um vídeo de serviço, tá? Da Câmara da Maró Que hoje Conta esse vídeo aí Vamos ver Vamos continuar com a jornada aí Até Itapema agora Beleza? Bora lá Beleza 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 Muito bem Senhoras e senhores Paramos aqui Em Laranjeiras do Sul Para dar aquela parada básica Para pegar água E eu estou no posto Bandeira Branca aqui E o posto Tem um baita Do movimento Tinha aqui O posto É, olha só Tem Movimento na bomba Movimento aqui Tinha caminhão ali No caixa Enfim Para trás aí Tinha um posto Daquele que vocês falaram Para mim lá Sabe o posto E Pois é E o posto E Só tinha o carro Impressionante, rapaz Algumas coisas, né? Bom Aqui, ó Como eu falei para vocês Ó Na serra A gente Fecha a porta aí Na serra A gente precisa Eu estou no 277 Olha lá Eu estou Andei 143 km Em 2 horas e 11 Tá vendo aqui, ó Tem dado que eu liguei o carro Beleza? Então a gente que desliga o carro Zera essa contagem aí Por isso que eu não desliguei aqui Show de bola, senhoras e senhores Vamos lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto